Oi, o Portal Norte de Notícias. A banda Blue Blood celebra 53 anos de carreira nesta quarta-feira e a comemoração está marcada para começar às 19h, com o concerto Bossa Sempre Nova, que vai ser exibido pela TV Encontro das Águas no canal 12.1 da TV Aberta. Segundo o músico e empresário Roberto Sagones, o show gravado no Teatro Amazonas contou com a participação de convidados especiais, entre eles o coral da Assembleia Legislativa do Amazonas. Roberto ainda adianta que, enquanto não pode realizar shows por conta da pandemia do novo coronavírus, ele se dedica à produção do livro da banda, que conta a história de 53 anos, que se chama História e Memória, prevista para ser lançado em junho de 2021, com tiragem de 5 mil cópias e distribuição gratuita. Em fevereiro de 2018, o grupo recebeu o título de Patrimônio Cultural de Natureza Imperial. E eu sou Aline Vindar, do Portal Norte de Notícias.